A Câmara dos Deputados analisa a proposta do republicano Paulo Freire, que inclui os alunos do período noturno do ensino fundamental como beneficiários de programa suplementar de alimentação escolar. O projeto do parlamentar de São Paulo garante aos educandos que estudam à noite acesso à merenda. A medida altera a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O republicano defende a merenda como um instrumento fundamental para garantir condições de concentração e aprendizagem dos alunos. Para Freire, quando alunos permanecem por determinado período de tempo em uma instituição, é necessário lhes assegurar condições para a satisfação de necessidades básicas. Partido da República. Política passada limpo. De verdade.